A princípio, pode ser um pouco difícil saber a diferença entre uma lebre e um coelho. Afinal, esses dois animais têm orelhas compridas, patas traseiras longas e são muito fofinhos. A lebre é um pouco maior do que o coelho, chegando a 68 centímetros de comprimento em média, enquanto os coelhos costumam atingir 44 centímetros de comprimento. Esse animal é uma prisa fácil para felinos de porte menor, como o gato do mato. O gato do mato é um pouco maior que o gato doméstico. Um caçador de sucesso, que possui grande habilidade para caçar até em árvores, caso seja necessário. Sua dieta consiste principalmente de mamíferos pequenos, como roedores. Assim como no caso a seguir, onde um gato do mato foi flagrado caçando e matando uma lebre que tinha quase o seu tamanho. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um gato do mato está atacando uma lebre em uma estrada de chão em meio à floresta. Os dois animais rolam pelo chão e o gato aplica uma mordida no pescoço da presa, impedindo que ela consiga fugir. A lebre ainda tenta se defender usando suas patas traseiras, mas sem sucesso, pois ela já estava completamente dominada pelo felino. O gato se levanta sem soltar a lebre, que tem quase o mesmo tamanho que ele, e sai arrastando sua presa à estrada fora. Dessa vez, esse pequeno felino mostrou que é um caçador nato, além de conseguir uma bela refeição. Já a pobre lebre não teve um final feliz.